e aí galera que tal adicionar agora a estátua de loger beer olha aqui a estátua do leandro segurando o seu barril de cerveja adicionada ao mapa de san andreas interessante que ficou bem parecido mesmo é a mesma localização do do que no gta 5 deixa eu mostrar para o alto pra vocês verem e a posição que ele ficou aqui ó o bacana as casas tudo pra ficar bem igualzinho ao gta 5 mesmo então a localização aqui ó fica bem aqui ó o weststone olha aqui já está até marcado na parte esquerda aqui ó perto do monte de chilead aqui ó você já vai ver a localização da estatueta aqui ó são alguns arquivos bem simples a instalação só jogar direto no monte de loado e afasta que ele já vai carregar aqui ó as casinhas aqui texturas olha que bacana texturas tudo em hd ó perfeito né madeira tudo bem detalhado isso aqui é o ícone para entrar no antigo estabelecimento que tinha aqui né você entra né na lojinha normalmente mas nada que vá atrapalhar aí igualzinho e é isso aí galera o link de download aí na descrição tá vocês esperem os 5 segundos da página clique em fechar propaganda lá no canto superior esquerdo após os 5 segundos e já faz direto o download lá com a michelle lá beleza então galera olha essas pedras que não está bem detalhada né da parede olha só que realismo e a estátua bacana aí ó beleza então galera então fui